2, 2, 0 Minha levada é elétrica, então mexe, má Tô te vendo e eu sei que você quer ficar muito louca Sei que você quer tirar a sua roupa Ouvindo meu rap, é tipo shot Então desencosta da parede Faz o que você quiser, o sinal tá verde Quem quiser, bebe quem tiver com sede Ó quanta mulher, uma guy na minha rede Eu só quero te deixar à vontade Chama a sua amiga, hoje vai rolar homenagem O verão duas é o seguinte Tipo alta tensão, é 220 Eu só quero te deixar à vontade Chama a sua amiga, hoje vai rolar homenagem O verão duas é o seguinte Tipo alta tensão, é 220 Repede assim de um jeito baby que ai de mim Chega por trás de mim, sempre quer mais de mim O meu corpo tudo quente, ade enquanto você me olha O jeito que ela rebola O jeito que ela rebola, nego cresce o olho e ela não dá bola Olha, o jeito que ela rebola Mais uma amiga no molho é a soma Toma De tão perto eu sei perigo, dá choque Você chega, me provoca, os picos já entram em choque Sinto o peso da sua mão, o seu toque Fico ali ao redor que você vem de nós Mais um jeito que me deixa à vontade O meu corpo todo treme, fica em alta vontade Chama ela Quer mais uma vez que não é miragem, tá? A homenagem a tu Eu só quero te deixar à vontade Chama a sua amiga, hoje vai rolar homenagem O verão duas é o seguinte Tipo alta tensão, é 220 Eu só quero te deixar à vontade Chama a sua amiga, hoje vai rolar homenagem O verão duas é o seguinte Tipo alta tensão, é 220 Repede assim de um jeito, baby, que ar é de mim Chega por trás de mim, sempre quer mais de mim O meu corpo todo quente, ade enquanto você me olha O jeito que ela rebola, nego cresce o olho e ela não dá bola Olha, o jeito que ela rebola Mais uma amiga no molho é a soma A atenção é magnética Você quer chegar Tô te vendo e eu sei que você quer beijar a minha boca Sei que você quer dançar a noite toda Comigo sem parar O que eu quero? Você sabe, eu não espero Pelo menos eu sou sincero Não vem com essa de outra noite Ou eu vou pra outra e boa noite Eu só quero te deixar à vontade Chama a sua amiga, hoje vai rolar homenagem O verão duas é o seguinte Tipo alta tensão, é 220 Eu só quero te deixar à vontade Chama a sua amiga, hoje vai rolar homenagem O verão duas é o seguinte Tipo alta tensão, é 220 Repede assim de um jeito, baby, que ar é de mim Chega por trás de mim, sempre quer mais de mim O meu corpo todo quente, ade enquanto você me olha O jeito que ela rebola Nego cace o olho e ela não dá bola O jeito que ela rebola Mais uma amiga no molho é a soma Toma! Tchau! 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 Obrigado.